E aí DJ G4 original, caralho Eu, 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 eu te dei um saque Ele, ele que tá barulho Escorregou a baixa e perna 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 É, virou a nossa filha da puta Grita bem alto, ganha que te fria E aí DJ G4 original, caralho Escorregou a baixa e perna Escorregou a baixa e perna Escorregou a baixa e perna É, virou a nossa filha da puta Grita bem alto, ganha que te fria Grita bem alto, ganha que te fria E aí E aí Obrigado.